E fala aí pessoal, galera, trazendo o vídeo e bem, trazendo pra vocês Jujutsu Shinigans, vou finalmente testar esse jogo, sim, eu não joguei esse jogo até o momento, me recomendaram muito pra jogar o jogo, eu fiquei, ah não, vou jogar, vou jogar, acabou que fui esquecendo, então vamos agora finalmente jogar este game. Pelo que eu entendi, acho que esse jogo é um Battlegrounds, eu acho né, eu não sei nem como é que corre, ah, é duas vezes o W. Pelo que eu vi, esse jogo aqui é um Battlegrounds, ele tem o mesmo sistema de Battlegrounds, só que pelo que eu vi ele é bem diferentão né, ah, isso aqui já deu pra ver, ele tem um sistema de parkour, a galera fala muito bem nesse jogo, fala do sistema de destruição no mapa e tal, pelo jeito eu tô aqui com o poder do Gojo né, então bora lá galera, tá lutando ali, eu não sei jogar Battlegrounds, um outro detalhe interessante, até trouxe o vídeo de alguns Battlegrounds aqui, mas eu nunca soube jogar realmente, nunca parei pra jogar né, o cara ali tá com 10 sombras, deixa eu ver. O vermelho, ah, o vermelho, ah, o vermelho é arremessado, ah, o azul puxa, ah, eita, meu, acho que eu matei o cabo ali, ah, vamos lá, os cabais tá aqui, toma azul, nossa, tomou a bico, ah, vamos lá, vem aqui peixe, ai, aqui tomei, tomei o combo, ai, o cabo só vou jogar, oh meu Deus, peraí, deixa eu ver o vídeo, deixa eu jogar também, toma rapid points, ah, tentei lançar o vídeo, mas fiquei com medo de tomar o vermelho, ah, poxa, o cara lançou, ficou que isso aí, vermelho, toma, ah, eu matei aquele ali, é nóis hein, toma, rapid points, tá, tô pegando o jeito, vermelho, vermelho, ah, não, velho, ia matar, velho, foi pra frente, burro, não, vem aqui também, você, se é burro, eu vou lhe agredir também, não matou, pê na mãe, toma, rapid points, vermelho, primeiro, ah, não, é tão difícil jogar, eita, não, ah, não, logo rolou, é, vermelho, mano, os cabais não me deixam, putar, né, que morri, não, tem nem como, complicado, o cara fez o roxo irrestrito, nossa, eita, eita, o que é isso, o cara é o Hakari, eita, peixe, não, rapid points, toma na cara, é pra apoiar, ficar calado, calma aí, doido, você não deixa, os caras não deixam você lutar um V1 nunca, tô quase pegando meu modo, eu quero usar meu modo, velho, meu feliz pensão de domínio, vou botar pra roubar nesses cabos, velho, um vermelho, é isso aí, F, bora, cê, quer vim, e hoje tem, cara, F, você se lascou, rola o purple, tome, pô, como é que o cara faz o black flash, ele tá de gojo, não, não, você não, o cara acha que é o gojo, você não é o honrado, agora tem que ver se o jogo é popular, ele é divertido, mano, estourar os prédios aqui, lançando um roxo, pô, mano, isso aí é divertido, caramba, nossa, toma, nossa, toma, nossa, toma esse combo, nossa, que bonito, nossa, nossa, quase batei, vem cá, morreu, nossa, esse cara foi combado, olha que louco, velho, ele, pulando esses troços, velho, pô, esse jogo é muito da hora, velho, eu não sou fã de Battlegrounds, esse aqui eu achei muito louco, cara, ah, escapei, otário, o cara falou, me ajuda, capibar, o cara tá dançando, o cara tá dançando, o cara tá dançando, o cara ali tá doido, ele ativou o modo do Hakari, né, é isso, velho, não tem como, o cara, peraí, toma aqui na cabeça, fui eu que lancei Black Flash, ah, não deve ter sido, eita, pique, liga o medo, toma, nossa, nossa, toma esse combo, vamos deixar as coisas mais interessantes então, vem cá, vermelho, o Leo, eu achei esse cara escrito, foi mal aí, mas eu vou lhe agredir, calma seu amigo, foi mal, velho, que aqui, complicado você saber quem é amigo, calma aí pra rapaziada, agora pvp, vamos lá, ui, ai, tomei, um cara, eu sou Black Flash, uxi, tá, não, arremessou, a lixeira em mim, vermelho, não erra, calma aqui, acabou pra você, você sabe, né, é, é, se tu apertar R, depois, ah, ele falou alguma coisa, R depois azul, eu acho, tem memo, ah, as variantes apertando R, não é, tá, fechou o capo, tacando os coelhos, peraí, eita, é, acho que acabou a armatilidade dele, vamos lá, ah, entendi, oh, massa, massa, entendi como é que se faz no X-Tender, olha que louco, que louco, se você clicar, você arremete dos objetos, toma, vamos, vamos lá, ah, como é que ele escapou disso, velho, toma, ah, velho, eu lancei meu rap de pano antes, antes disso, demora tanto pra ir, cadê, fanger, vem cá, isso aqui, ele não defende, mano, não consigo lançar meu rap de pano, vou ficar na fase do azul, ele tá defendendo, tomo, toma, oxe, não pegou o vermelho, toma, toma, ele nunca conseguiu lançar isso direito, tomo, nossa, se ele cair, isso ia ser tão legal, ele quer me derrubar, não, você não vai me jogar lá fora, não, morreu, peraí, pô, ele só vai morrer, tome, vou querer ter jogado ele fora do mapa, isso ia ser tão legal, eu acho que é isso, pessoal, comentem se vocês querem que eu traga mais, Jujutsu Shinigas, cara, eu acho esse jogo muito da hora, velho, eu não sei jogar Battlegrounds, então, eu não sou muito de jogar Battlegrounds, mas esse daqui é muito maneiro, cara, deixa eu trocar de poder, vou pegar aqui, Vessel Edus, é o Itador, ele vira o Sukuna, tem aqui, Hakari, e também tem 10 sombras, que, é o Megumi, e chega em pé, ixi, é, todo Battlegrounds tem isso, mas é isso, pessoal, se vê no próximo vídeo.